Música Muitas pessoas, especialmente mulheres, escolhem acrescentar o sobrenome do marido ao nome de solteira. Mas diante de um divórcio, como proceder para voltar ao nome de batismo? Em quais casos a justiça permite esse procedimento? Veja agora, no quadro, o Judiciário Responde. Música Segundo o último levantamento do IBGE, cerca de 340 mil divórcios foram registrados no Brasil em 2012. Diante disso, os ex-casais, especialmente as mulheres, se deparam com uma situação. O que fazer para retomar o nome de batismo? Quando eu separei, demorou seis meses para mim ficar livre da esposa, para ela poder usar o próprio nome dela, da ex-esposa. Qual o período agora de duração que o juiz possa esclarecer para mim? Hoje, na justiça, nós estamos caminhando a passos largos rumo a uma rapidez ainda maior. Então, dentro desse período, ou menos ainda, o Judiciário pode entregar esse pedido. Mas, nem precisa ser no Judiciário. Esse pedido de divórcio, eles podem ser, desde que haja pessoas maiores e capazes, pode se dar perante o cartório extrajudicial. Essas pessoas podem retirar o sobrenome do ex-parceiro em outro momento. No próprio cartório, no dia do novo casamento. Sem precisar buscar o Judiciário. É isso? Há um provimento 76, que foi editado pela Cogedoria de Justiça. Esse provimento, ele facilitou a retirada do nome do ex-companheiro, ou ex-companheiro, ou ex-marido da pessoa, no caso de novas núpcias. Nós teríamos... Essas pessoas teriam que ingressar perante o Poder Judiciário para retirar esse nome. Qual que é a norma agora? Se a pessoa vai casar novamente, vai assumir novo casamento, ela pode, o tabelião, pode retirar o nome do ex-companheiro, desde que essa pessoa tenha um nome de solteiro ainda, para incluir o nome ou apelido de família desse novo companheiro. Mas há particularidades. Caso a pessoa tenha escolhido substituir todo o sobrenome de batismo pelo do cônjuge e, após o divórcio, queira trocá-lo pelo sobrenome do atual parceiro, o Judiciário apresenta restrições. Se ela retirou todo o sobrenome do solteiro e acresceu um sobrenome do primeiro casamento, divorciou, e quer retirar esse sobrenome do primeiro marido, ela não vai poder fazer. Por quê? Ela já retirou anteriormente, no primeiro casamento, o seu sobrenome da sua família. Então, nesse caso, ela não vai poder retirar. Mas o que fazer quando o caso é parecido com o da mãe da dona Clarice? A minha mãe tem 67 anos e a minha mãe ficou pouco tempo casada, não sei quanto tempo, aproximadamente, mas ela separou muito cedo, mas continuou com o nome do marido, casou de novo, morou com outro marido, teve 30 anos com outro marido e até hoje não conseguiu tirar o nome do primeiro marido dela. Bem, dona Clarice, a situação da sua mãe, que ela separou-se e casou novamente, quanto ao nome, ele deveria ter sido resolvido nesse segundo casamento. A opção que a senhora tem é ingressar com a ação de retificação perante o Judiciário para resolver essa questão do nome, mas desde que observadas as normas e as formalidades legais. As dúvidas não pairam somente no caso do divórcio, não é mesmo, Marielle? Eu queria saber se eu sou obrigada a usar o nome do meu marido, se acaso a gente for se casar, papel passado. Se eu sou obrigada a ter o nome dele no meu nome. Bem, Marielle, a questão é a seguinte, hoje não se fala nessa obrigatoriedade de usar, nem o marido usar o nome da mulher, nem a mulher usar o nome do marido. Nós temos hoje a sociedade conjugal, nós não falamos mais em o marido como chefe da família, em pátria o poder, não. Hoje a relação é igualdade de condições, é uma faculdade, quer dizer, não é uma obrigatoriedade.